Só você não vê, vai, finge que não sabe Eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não vêm, luzes da cidade E eu me sinto só, por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim, é nunca perder você Peço por uma estrela, pra te convencer Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não a você sem mim Se eu soubesse fazer pra tirar você da minha cabeça Uma diz que quer ficar com você, a outra desesperta Se eu soubesse fazer pra tirar você da minha cabeça Uma diz que quer ficar com você, a outra desesperta É que meu coração, ele não é do papel A palavra já se acaba Fala aqui pra caramba Tenta tirar você da minha cabeça Tenta tirar você do coração Vou poder, vou poder, vou poder fazer pra respirar Como querer apagar a chama de vulcão Tenta tirar você da minha cabeça Tentativas em vão Tenta tirar você do coração Vamos poder pra tentar respirar Como querer apagar a chama de vulcão Tentativas em vão Não vou pensar senão em ti O que importa o mundo e o que digam de nós dois Pois quem no mundo sabe o que virá depois Ela tá rebotou, hein? Valeu, Frank, velho! Beleza, moral, Clodoaldo! Gira o mundo, gira, pelo espaço que pere Aos amores do passado, os amores do presente Alegria e a tristeza dos que vivem como eu E o mundo é tão em mar que me encontro Em teus caminhos de esperança Para amar só minha vida E o mundo Não vai parar, o sol não vem A noite vem, depois do dia E hoje eu sou só de ti Eu quero pra mim Os teus carinhos Se eu te amo mais do que a própria vida Eu quero pra mim Os teus carinhos Se eu te amo mais do que a própria vida Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos como ações Tudo isso gravado, hein, velho E a minha mão mais atrevida Vai tocar amanhã que tem crédito, velho, no bar Vou me agarrar aos seus cabelos É primo, velho? Pra não cair do seu galope Vou tomar um em Santa Helena Curtindo isso aqui, velho Aprender aos meus apelos Antes que o dia E a noite o volto Então é uma só de calhazeira, velho Vou me perder de madrugada Beleza, Laninha E as meninas Pra me encontrar no seu abraço Depois de toda a cavalgada Valeu, meu amigo, Clodoaldo e Albino Vou me deitar no seu cansaço Se deportasse nesse instante Sou dominado e se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrela ou muda de lugar Chega mais perto Só pra ver Que ainda brilham de manhã Depois de nós adormecer E na beleza desse instante O amor que a valga Se sabe Que dá beleza Nessa hora O sol espera Pra nascer Mulher A um homem como eu Você não deve enganar E que sou Um escravo do trabalho E eu só vivo para o lar É, velho Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E é por esse motivo Vou te dizer agora O que outro não lhe diz Se errar outra vez Eu dou castigo Para não se acostumar Linda, linda, linda Se errar outra vez Se errar outra vez Eu dou castigo Para não se acostumar Linda, linda Se errar outra vez Se errar outra vez Vão embora Pra saber me respeitar Sente aqui comigo No sofá Vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Está indo de água abaixo Se contar virar relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus olhos não me faz sorrir Me xinga Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vê novela Nem liga o som Diz que não tem nada bom E satisface os erros seus Caraca, que tá tomando em pior Aqui, velho Você se esqueceu Arrocha o dólar Que dentro dessa casa Eu resisto Em 92 Que a dor comigo Nenhuma explicação É, Laninha Que sou eu quem te concorda O que vou fazer E do que pude E os incomodados É que se fude Quem vai tomar A decisão Só você Então você Decida Que uma vez com esse delírio Me respeitar Como marido Desse jeito eu não Estou aguentando Pensida Que uma vez com esse delírio Talvez você precise usar Colírio Pra perceber o qual Ainda te amo Meu ex-amor Se não for Perder Dê-me outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora Que seu ex agora Não quer ser mais Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Presa meus abraços E até dormindo Na segunda-feira Você ainda queira Dorme em outros braços E até dormindo Na segunda-feira Você ainda queira Dorme em outros braços Bora lá, velho Como geora no seu coração Que eu tenho Se acolhendo sem velho Põe a sua Quarta trancada Quase o pecado Que te leva ao céu Depois da volta Da troca de afetos E do seu alfabeto Vou doar ao seu Ainda tem despreza Que eu só conto Quando o maga aponta O seu ponto G Ainda tem despreza Que eu só conto Quando o maga aponta O seu ponto G Se dá meu corpo Vai crescer meu corpo Sempre dito de minha mulher Não era possível Quase impossível Só será possível Que você quiser Juro por Deus Você ouviu sim Será pra mim Eternamente amada Seria muito Mas é com calma Até sua alma Fica apaixonada Vai, vai, vai Baby Teve seu dinheiro Que eu quero viver Seu relógio Que eu quero saber E quanto tempo falta Para lhe esquecer Enquanto vale o homem Para amar você Minha profissão É sujar e vulgar Bora, galera Beleza, hein? Quero pagamento Para me deitar Com você estrangular Meu riso E as meninas Deve seu abraço Que ele eu não preciso Tem dinheiro Da bebê Dararara Dararara Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora, simbora Baby, baby, baby É bola, é bola Baby, baby, baby Baby, baby Oh, 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 oh Baby, baby, baby Oh, 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 oh Malena, esqueça que, baby, meu bem Quero ter você tão perto de mim E os velhinhos, eles querem acabar comigo Ela é da vila, quem é essa rocha, velho? E ninguém vai tirar você de mim Olha que é papo firme, eu te amo Te amo, te amo Eu estou apaixonado por você Os diamantes, vou de roda, na minha senhora É meu, é meu e seu Tudo que sonhei Nada vai me convencer Amigos, amigos, ciúme de você Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda, não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Sei Que o tempo virá Olha o progresso que eu se lhe dei O amor Não era assim Tudo O que fez comigo Já esqueci O cheiro pra você, Vanessa O cheiro Obrigado, Vanessa Sofro Tudo que eu não fui Obrigado, Vanessa Um abraço bem grande, hein Sorriu Pois pensei em chorar Eu quero Ser feliz agora Vanessa Você é passado pra mim Joga a santelera Vai, vai, vai Tudo que eu fiz nessa vida Foi por amor a você Mas só agora percebo Que você não me deu valor Todo o amor desse mundo Você não soube entender E agora o que eu quero E agora o que eu quero Na vida É não sofrer por você Vai, 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 vai Tudo que eu fiz nessa vida Tudo que eu fiz nessa vida Foi por amor a você Mas só agora percebo Mas só agora percebo Que você não me deu valor Isabel e Daiane Todo o amor desse mundo Valeu, Daiane, Isabel e Vanessa Você não soube entender Você não soube entender E agora o que eu quero Na vida É não sofrer por você E agora o que eu quero E agora o que eu quero Na vida É não sofrer por você Não adivita o que me fale assim Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito Teu amo primeiro por André Aos alunqueiros da mulher Que coriam sobre seu nariz Respeito pelo menos dinheiro Ele é comenta Fugurante que é empate Esteroide pequeno Que todos chamam de terráqueo Esteroide pequeno Que todos chamam de terráqueo E que vitória Deixa de olhar Vai, vai Quando o ego pega em sua mão Daiane, Isabel e Vanessa Cala de boca, companheiro Vai embora De uma criação De outro jeito Não se dissimularia A sua criação O silêncio Que habitou-se no meio Ele é comenta Fugurante que é empate De outro jeito Uma periódica Esseride pequeno Que todos chamam de terráqueo Eu sei que não Mostra a história E amor, eu sei Isabel, Daiane e Vanessa Não acabou Eu sei, eu sei querer Pago em você E quem chorou foi eu Por não escutar O meu coração E não pude imaginar Que pudesse amar E algo eu tô assim Fiquei com medo e fuzi E hoje eu sei Se amo de verdade Minha cara é verdade E o meu amor Lá passou limites Brinquei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme é você Eu sei você Eu sei você querer Que eu magoei Tanto você Não soube explicar O meu coração Nem o meu amor Olha o Daiane Fora que não podia imaginar Que pudesse amar Mas eu tô assim Fiquei com medo e fuzi E hoje eu sei E hoje eu sei Que eu te amo De verdade Minha cara é verdade Minha cara é verdade Minha cara é verdade E o meu amor Brinquei até comigo E o meu amor Preguei até comigo Preguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Isabel e Daiane Minha alma geme é você Minha alma geme é você Ela é da Vila Gerdes Porque eu te amo Minha alma geme é Tanto tempo longe de você Tenho ainda que esperar A distância não vai impedir Teu amor de te encontrar Cartaz já não adianta Elaninha, Elana Quero ouvir a tua voz E as meninas que vêm aparecidas Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo Saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Olha lá, Alvino Tem ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Quero ouvir a tua voz Do Clodoaldo, velho Ah, então me desespero Que por favor, meu bem, eu quero Sem demora lhe falar Eu te amo Eu te amo Vai, remontores! Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero provar O quanto eu sofri Por todo esse tempo Que eu quis te falar Joga, galera, vai! Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Valença Eu te amo Ah, eu amo Eu te amo Se eu bebi Por causa de você Posso jurar Chorei Me deu vontade de chorar Pensando que ainda sou louco por você Já alguém me falou Seu retrato Isso é conversa Sua vida quer saber Não me interessa Eu tô de meu presídio E você Joga-se fora Seu terno vai morar Vai! Segue a tua Estrada Eu te adeveci Quando o amor se acaba Coração sabe o caminho A seguir Deve ser Um caso parecido Alguém querendo Só ficar contigo Mas você é diferente Que esse cara fosse eu Entenderia Que não me esqueceu Dia da mentira É porque você caiu É primeiro Que abriu Tava tanto sonho Quando ela apareceu Que fascina logo Estreleceu Amigos falam que eu sou demais Somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Só colheu que você plantou Por isso que nos fala que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do nordeste Eu não te vi, eu sou capa da peste E apesar de colher as batatas da terra Belecinha Essa mulher eu vou até pra guerra Simbora Ah, é amor É amor É amor Ah, é amor É amor É amor Me diz o que ela é um morango aqui do nordeste Eu não te vi, eu sou capa da peste E apesar de colher as batatas da terra Essa mulher eu vou até pra guerra E simbora Ah, é amor É amor É amor Ah, é amor 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 Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer, procurava alguém assim, vou amar você, seu lindo sorriso, faz muito feliz, tudo que eu preciso, tudo que eu sempre quis, maravilha, maravilha, você e eu, vamos amar. Maravilha, essa vida, meu coração, seu lugar, maravilha, essa vida, você e eu, que vamos amar, maravilha, essa vida, meu coração, é seu lugar. Olha só você, depois de me perder, olha só você, pena, você não quis me ouvir, você não quis saber, fez o meu amor, pena, que pena. É você que tá sofrendo amor, hoje sou eu que não te quer, meu coração já tem um novo amor, pode fazer o que quiser, Você jogou fora, o amor que eu te dei, sonhos que sonhei, não te faz. Você jogou fora, a minha ilusão, a longa paixão, é tarde demais, que pena, que pena, que pena amor, que pena. Agora eu vou descer, vingالمana, e não vou solteir, não bater, eu vou chorar, meu coração vazio, sem ninguém para me amar, estou perdido, perdoa-se por aí, E sem carinho, sem amor, sem rumo certo pra seguir Quero ter alguém pra dividir o meu espaço Eu quero cola e um carinho e um abraço Quero ter alguém que me faça acreditar Que ainda existe um grande amor Me traga meu sorriso, que o tempo apagou Me faça acreditar que ainda existe um grande amor Me traga meu sorriso, que o tempo apagou Quero amor, quero amar, quero amor Ela gostou no celular, falando de um barco E me me toda pra poder ver cá Perdi um grande amor, o que fazer? A me coloca o tô, ligue pra te dizer Manda um recado, um beijo meu Que ela não perde o programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Só tem o jeito dela me escutar E vai logo tô, em que eu estou Completamente apaixonado e louco Diga amor, diga por favor Fala que no ar não sei viver Sem ela tem um cara aqui Com saudade dela, cheio de desejo Pra ela logo tô, que eu só quero mais um beijo Que ela logo tô, que eu só quero mais Um beijo Pra ela logo tô, que eu só quero mais um beijo Parará, parará, parará Parará, parará, parará Eu sou o proprietário do Fiat Uno, 8920 Dá uma retirada ali que eu possa tirar o outro carro ali Fiat Uno, 8920, valeu, 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 valeu O mundo tá pequeno pra nós dois, vamos pra lua E a gente vai poder fazer amor Vamos balando, balando Que o mundo tá pequeno pra nós dois, vamos pra lua E a gente vai poder fazer amor Só pode explicar Vamos conversar Só pode explicar Dá muita onda pra mim Pode explicar Só pode explicar Vamos conversar Não me dá pra lua Só pode explicar Dá muita onda pra mim Só pode explicar Só pode explicar Vamos pegar lá Vai, 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 vai E o mundo tá pequeno pra nós dois Vamos pra lua E a gente vai poder fazer amor Olha, olha Olha que o mundo tá pequeno pra nós dois E a gente vai poder fazer amor Tem uma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que ela já me esqueceu Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora, por favor Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão 10 a 3 de solidão Meninas Vai, 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 vai Meninas Vai, 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 vai Meu grande amor Meu grande amor Diga pra mim aonde está Vai, 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 vai Vai, 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 vai 10 a 3 de solidão Quem eu quero não me quer Quem me quer Quem me quer mandeu embora Que por isso eu já nem sei Vamos beber devagar, viu De mim Passa a noite meditando Revivendo o meu castelo Do meu quarto de saudade A sol então mora comigo A equipe nos ajuda Por onde andas Por onde andas Quem me quer Vai, 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 vai E assim uma fosse a outra Quem é por tanto não me quer Eita, vai, 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 vai Não dá pra você gastar E o salário subiu E sendo assim Vai, 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 vai Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada É difícil a caminhada É difícil a caminhada Eita, vai, vai, vai E sendo assim Vai, vai, vai Vou procurar me esquecer Sei que também vou sofrer E vale a pena tentar Suas brigas Suas brigas não vão resolver Mudar no modo de pensar Uma coisa pode acontecer E eu ando assim Você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ver um sorriso Pra me receber Subir desde a outra área E mesmo assim, obrigado Eu gosto de você E acontece que eu estou cansado Vê na vida tanta confusão Se o ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Estou na rua e pensei pra casa Mas eu perdo a graça e a opinião E muitas vezes já me decidi Que um amor assim Já não deu solução Mude teu jeito de falar Se teu modo de cantar Quem me ama e me quer bem Pense e pensei pra você Não se arrepender Que não vai me perder Você pode me perder Olha que mude, mude Meu jeito de falar Se eu gosto de cantar Quem me ama e me quer bem Pense e pensei pra você Me arrepender Que não vai me perder Você pode me perder Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Olha que tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no quarto Sob a penteadeira Sob a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi um cenário E um grande amor Para, Vanessa Vai, 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 vai E hoje o teu encontro me deixou mais triste Um pedacinho que nela que existe Um fio de cabelo em meu baletó Ora que lembrei de tudo entre nós O amor vivido, aquele fio de cabelo comprido Já esteve e grudava em nosso suor Então vai só eu E não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito meu amor e não pode ser E eu moro em Jassanã Se eu perder esse trem Sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor e não pode ser Moro em Jassanã Tá gravando tudo, Cícero Esse trem sai agora às onze horas A equipe nos ajuda gravando tudo, hein? Valeu, Ará E além disso, mulher Tem outras coisas Que minha mãe não dorme Eu não chegar Sou filho único Tenho minha cara Pra morar Não posso ficar Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor e não pode ser E eu moro Valeu, Fabiana, Sueli E o Pedereço e Belina Sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, Sueli Tem outras coisas Não vale nada Minha mãe não dorme Quando eu não chegar Sou filho único E a minha casa Pra morar Ei Já Já Vai, 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 vai Escarimudu 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 Adão, Cícero Já Já Vai, 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 vai Escarimudu 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 Oh, Irassema Eu nunca mais te vi Irassema Meu grande amor Foi, irmão E eu chorei Eu chorei de todo o tempo Irassema Meu grande amor Foi você Oh, Irassema Eu sempre dizia Fabiana, Chole Cuidado Mal travessa Aquela rua Eu falava E você não me escutava, não Irassema Você atravessou Na contrafão E hoje Ela vim de lá no céu E ela vim de bem pertinho De nosso senhor Que de lembrança Eu trago somente Que as suas beias E seus sapatos Irassema Eu perdi o seu retrato E eu chorei Eu chorei de novo por ver Irassema Irassema Se o meu passado Olhando É do baixinho Onde quem me levanta Viveu na lama também A da firma fulana Comendo a minha comida Bebendo a mesma pipi Fabiana, Chole Respirando O mesmo ar Só que hoje Daiana e Isabel Por ciúme Por ciúme Ou por desfeitos A nossa fica o direito De querer Me humilhar Quem é você Quem é você Quem é você Quem é você Lorde Não é nada Ele na vida Não fui errada, não fui errado também Fabiana Sueli e a galera massa, vai, vai Não compreendevi o sacrifício Sublimiu o meu suprim Fim trocando por alguém É de São Paulo, vai, vai, vai Se eu errei, se eu pequei Pouco importa, se ao teu lado Eu estou morta, pra minoreses também Se eu errei, se eu pequei Pouco importa, se ao teu lado Estou morta, pra minoreses também Bora galera! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho Que faz ela levantar, mostra que até a orquestra Se prepara toda em festa, quando ela sai para jantar E essa dama já me pertenceu E o culpado sou eu, da separação Hoje, choro de ciúme Hoje, choro de ciúme Me traz mais uma garrafa Hoje eu vou me embriagar Eita, que choro de ciúme Eita, que chato, bebê Quero dormir pra não vê-la Eita, que choro de ciúme Eita, que choro de ciúme Me traz mais uma garrafa Eita, que choro de ciúme Eita, que choro de ciúme Quando eu vou me embriagar Quero dormir lá para não vê-la Outro homem em seu lugar Cheira, lê, 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 uou Me diz o que você quer que eu te faça E eu te faça amor Bebel Me diz o que você quer que eu te diga E eu te digo sim Me diz o que você quer que eu te dou E eu te dou, meu bem Tudo de mim Eu faço com você Quem quiser Só pra viver feliz Vai, vai, vai Eu não vou parar Eu vou limar você onde você quiser Se isso é um defeito Você pode me até pedir Pra eu parar Mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuidar de mim Se existe outro jeito Eu prefiro Eu faço e quer saber Eu não vou parar Assim Você quem vai cuidar de mim Assim Eu cuido de você Assim Bota de novo Assim Amor nunca vai faltar Vai, galera Joga, Santa Helena Vai Me diz o que você quer que eu te faça E eu te faça, amor Me diz o que você quer que eu te diga Eu te digo sim Vai, eu te chamar É lendo De novo Me diz o que você quer que eu te dou E eu te dou, meu bem Tudo de mim Vai, eu lendo E eu faço Tudo de você Quem quiser Só pra viver feliz Eu não vou parar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Se quiser Se quiser De repente Você pode Me até pedir Pra eu parar Ela da Vila Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuidar de mim Se quiser E eu não vou parar Você quem vai cuidar de mim Eu cuido de você Amor Nunca vai faltar Sou Ana Daiane Eu lembro de novo Não vou parar Eu vou vir pra você Onde você quiser Se quiser É um defeito Você pode E até pedir Só eu parar Ah, mas isso é tão bom Eu cuido de você Você cuidar de mim Se existe outro jeito Meu prefiro Assim Olha o Fabiano Achei ali Ah E eu não vou parar Ah, mas isso é tão bom E eu não vou parar 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 O que é que é que é que é? E aí E aí Ele estava no posto Ele estava no posto Ele estava no posto Ele estava no posto Obrigado.